Que nóis tá descaladamente roubando o cenário Algo julgaram o delinquente, nóis mostra o contrário Desinformado quer tirar a conclusão da minha vida Aperta o clique pros comédia, o filme é de drama Que só não vem me difamar Os progresso espanta aqueles que nunca saem do lugar É a nave decola assim, saindo pra trabalhar Vários vão falar que é sorte, cê é pontinho pra julgar Só não viu nosso esforço pra tá onde nóis tá Só não faz igual nem menos, mas só quer zé pagar Não é porque cê tá parado que o mundão tá devagar Vai ver que é você que precisa acelerar Caprichar nas atitudes, parar de falar Que é mais piloto, para o sacana, que fala mal Que é PV Da nada, da nada Nóis tá aí Pelo forte Pelo forte Te deboche Só encode Só encode Nós tá aí Pelo forte Te deboche Só vazio Chuto baixo Pé na porta Tá que louco Que pilota Astronave Desencoca Meus coisa ruim Nós tá bota Elas louca game da Só não vale se apegar E se caso me ligar É caixa E a risca é pica Em casa não vou ficar E se caso me ligar É caixa Sete e cinco Toque Estrala Salsirinho Larra pra E as gata siliconada Tão jogando Puzilão Bandido Que é bandido Não age na emoção Os meninos evoluíram E não vivem de ilusão Amor pra nós É dinheiro Congeleu Coração Coração Só moleque chucro Da banca dos vagabundos Não é qualquer um que encosta Analisa tudo Se o histórico for sujo Fica longe Noi bigorda Mil graus Nossos assuntos E os bico imundo Só pensa em fazer fofoca Avalia tudo Nós divide os lucro E dá tchau pra ideia torta É os maloqueiros É os maloqueiros Tá contando bem Não conta mentira Não conta os planos Pros bico imbeijos É os maloqueiros É os maloqueiros É os maloqueiros Tá contando bem Não conta mentira Não conta os planos Pros bico imbeijos Hoje nós tá cheio de mulher A putaria começou Os imbeijos falam que é sorte Mas eu digo caô Porque eu não posso fazer nada Se meu bagulho é dor É tudo culpa do Pedro Tu sabe que eu sou cara bacana Sou forrado Cheio de grana Não fumei mas tô brisado Não fumei mas tô na onda Que eu preciso te ter É uma vez sem medo DJ Pedro você é foda E eu digo mesmo Que eu preciso te ter E vem devagarinho Todas elas E vem devagarinho Com a PPK Morena do cabelo gajeado Linda perfeita demais Essa seta seja vivida Já é que eu tô foda Morena do cabelo gajeado Linda perfeita demais Vem comigo DJ Pedro sete se colou Sobra selete da década das antiga A minha corda é da figura egípcia Na minha mão tem uns oitenta de ouro Tu não imagina o que é um milhão no bolso As minhas duas rodas corta mais que os ouro Na pista causa pânico nos loucos E o meu físico todo tatuado Ela se atira e quer entrar de caso Ela se atira e quer entrar Chama a amiga Começa a competição Seleciona a morena e a pretinha do mundão Caça que se hot Revoca o tubarão Ensina elas a descer no chão DJ Pedro agora não DJ Pedro agora não Bota ela pra descer Deixa ela me chamar Joga pra eu ver Que o Pedro vai olhar gostosa Apetitosa Bota ela pra descer Deixa ela me chamar Joga pra eu ver Que o Pedro vai olhar gostosa Apetitosa Essa canta me deixa no cio Ela passa e eu faço psiu Gostosa amor Essa canta me deixa no cio Ela passa e eu faço psiu Gostosa amor Inevitável Eu querer um pouco mais Pra conquistar eu tive que correr atrás E os pousados riram da minha trajetória Agora querem tá junto na minha vitória Em vez de quando na favela era descalço Eu tô no grau de transalp black de enquadro Pra variar eu meto fogo em duas rodas Com alguns felicidade é minha derrota Mas não é só moleque louco costurando a pista Eu vou viver pra ver invejoso chorar Hoje vai ficar com onde o DJ Pedro é mídia Vai ter que engolir vai ter que aceitar É nós evolução enquanto os lock brisa Eu vou fumando um que é só pra relaxar Enquanto a gente cria ele só copia E quando for pra pista é melhor tu rezar É melhor tu rezar O DJ Pedro Uma revoada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar Uma revoada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar DJ Pedro no beat nós fazendo hit É mais um sucesso na sua playlist Nós não tem limite igual nós não existe Menor pode par Me ouve no diz e me vê nesse clipe De blusa de Jimmy Favela do Chica Demite pra mim que meu som tá tocando em todo lugar Depois eles dizem que foi fácil Foi sorte foi mole chega até aqui Um disse me disse Recalcado perreco Invejoso sempre foi assim Depois eles dizem Que foi fácil foi sorte foi mole chega até aqui Então faz o seguinte Trame a garrafa de uísque Quanto doido pra brotar na revoada Só pra ver a chuca rebolar Nós fatura enquanto ele só fala Duvido esse set não estourar Duvido esse set não estourar Tudo pra brotar na revoada Só pra ver a chuca rebolar Nós fatura enquanto ele só fala Duvido esse set não estourar É os maluqueiro É os maluqueiro É os maluqueiro É os maluqueiro Tá contando bem Não conta mentira Não conta os planos pros bico invejoso Pra que eles assiste a vitória com nitidez Que esse é o sete cinco e talvez eu esteja no seis 75 Que vamo Essa mentira tá ferrada Enviada Esse mentira tá ferrada Para que eles assiste a vitória É os maluqueiro É os maluqueiro É os maluqueiro Tá contando bem E não conta mentira, não conta os palmas pros beckin vejus Pra que eles assiste a vitória com nitidez Que se é o sete, cinco e talvez eu esteja no centro Sete, cinco